Olá, eu sou a Geise da Eloy Motos. Hoje venho trazer várias novidades e promoções para vocês. Hoje temos infinidade de capacetes a partir de R$ 59,90 e capacete infantil para você que tem a sua criança para não levar capacete grande a partir de R$ 55,90. Venha conferir. Olha outra grande promoção na linha de pneus, titã, bisco, colocado para você. Somente R$ 100. Gente, olha a infinidade de jaquetes que temos na Eloy Motos. Masculina e feminina a partir de R$ 295. Essas promoções é por tempo limitado ou até o Dural Stop. Nosso endereço é na rua 13 de maio 638 no bairro de São Paulo. Nosso telefone e código diário é o 33-327-50226 ou pelo WhatsApp qualquer dúvida 339-8803-5751. Esperamos por você!